Muahaha! Pelos poderes do Grande Anubis! Quem são esses escravos fiéis? Adoro esses escudos de lagarto! Que você pegou! Me devolva! Ah, relaxa! A gente só tá brincando! Ninjalinos, grudem esses pestinhas de pijama! Parem com isso! Você está bem, lagartixo? Ninja Noturno, ser um herói não é piada! Adivinha só, se estão todos rindo, é piada sim! E das boas! Vamos! Temos que tirar esse grude no QG! Belezinha! Muito bem, Ninjalinos! Mais treinamento! Me peguem! O quê? Pelas cobras de Apophis! Amarrem esse tolo! Ei! Quem é você? O Todo Poderoso Faraó! Vim pelos seus escravos! Eles serão meus! Sem essa! Grude nele, Ninjalinos! Ninjalinos! Ei! Voltem aqui! Cajado de Rá! Trabalhe! Silêncio! Sigam o seu novo mestre! E o antigo poder dos Faraós estará com vocês! De agora em diante, serão chamados de... Faraó Linus! Esperem! Não me deixem! Por favor! Dom Tatu! Faça uma explosão! Vou fazer um pulo do gato especial! Tatu remoto! É isso aí! É! Por aqui! Pronto? É assim que eu rolo! Super velocidade de gato! É! É! Os PJ Masks e o Tom Tatu! Eu sou um gênio! É hora de dizer boa noite! É a vez de vocês, Ninjalinos! O que deu errado? Eu acho que não funciona se for lido em Ninjalês! Se um trabalho vale a pena, então faça você mesmo! Ninja Noturno! Estamos chegando! Trovão rolando! Defesa! Ataque! Façam alguma coisa! Eu não disse pra fugirem! Tudo bem! Talvez eu tenha dito isso! Dessa vez vocês venceram, PJ Masks! Mas eu voltarei! Deixa comigo! Super listras de gato! Não adianta! Ele tá se mexendo muito! Ah! Só queria que o Lionel gostasse de mim, não do Macacogu! Mas escute! Se o poder passar... Ele cairá! Temos que resgatá-lo! Ele pode brincar com quem quiser! É hora de ser um herói! Venha, Macacogu! Vou segurar você! Macacogu vai voar? Vamos lá! Macacogu, faça uma banana mágica! Ótimo! Agora faça truques com ela! Está acalmando! Mais bananas! Legal! É hora de super listras de gato! Agora super músculos de lagarto! Vamos lá! Vamos lá! Está funcionando! Está funcionando! Está quase lá! Ah não! Ah não! Passou o efeito! Corujita, rápido! Macacogu! Vamos mergulhar! Super aderência de lagarto! Pelos meus bigodes de gato! O lagartiche e o macacogu conseguiram! O que está acontecendo? Pelos poderes dos faraós Não, somente o bom e velho eu Acho que vou copiar o seu poder Como se um crocodilo pudesse tocar um saxofone Bom, não vou desistir até conseguir Pare com isso! Música é o meu talento Me devolva! Você não vai fugir com isso Superaderência de lagartos Pelas maravilhosas pirâmides, pare! Música é o meu talento Ele conseguiu! Ops, ficou preso Oh oh, isso não é bom Corujita, lagartixo, algum sucesso no resgate? Desculpe, menino gato Você foi pra muito longe, muito rápido Não vamos conseguir chegar a tempo Eu tenho que consertar isso! Mas como? Aperta as luzes brilhantes, assim Não sabemos o que faz cada botão Os azuis fazem barulho Os verdes fazem ainda mais barulho Os marrons fazem chocolate quente Você se lembra de todos? Certo Acho que controla o suga-sugador Fácil É o vermelho que treme Agora vira e para a esquerda Agora ative o sugador É! Não! Do outro lado! Sopre! Obrigado, macacogu Agora vamos achar o botão pra soltar minha cauda O meu suga-sugador Os pestinhas de Pijama e o macaco deles acabaram com o poder dele O limite do espaço está bem longe daqui Seus Pijamasks! Robô! Vamos embora agora mesmo! Sim, mestre! Bom trabalho, macacogu Você é esperto Não só travesso E eu não devia ter resolvido um problema com mais confusão Mas com certeza foi divertido Miau! Pijamasks pela vitória comemoramos O que durante a noite Te ressaltamos! Eu tô preso na terra e vocês presos na água Com certeza! Não podemos nos mexer Eu só queria me sentir útil Como um herói de verdade Mas eu fui enganado Olha, tudo bem A povo belo é malvada Mas não é porque nem sempre pedimos a sua ajuda Que não achamos que você é um excelente herói É que às vezes não precisamos de ajuda Às vezes sim Só pra te falar que agora precisamos É hora de ser os heróis! Tá, não dá pra passar Espera Espera Você consegue nadar por ali E tem um plano também Mas eu não vou conseguir ajudar de novo Ei, tem razão Não quer dizer que eu não sou importante Eu vou deixar o lagartixa móvel pronto pra nossa fuga Eu assumo daqui, cara Pedi, roubou O cristal Meu plano perfeito Minhas estátuas de jardim Tudo destruído Meus ouvidos estão destruídos Vamos Olha, tinha uma outra música fascinante Tom Tatu ao rescate Não Eu pego vocês, PJ Masks E seu amigo também Pensando num certo... Garoto? Quem é você? Eu? Sou o Newton Mas à noite Eu sou o Newton Estrela Ah, oi! Estamos no espaço Você tem poderes E... Estava na biblioteca É, eu vou muito lá Eu só queria descobrir o que fazer com esse esteroide que eu joguei na Terra Você jogou? Não fui eu? Eu estava investigando o asteroide Mas acabei jogando ele pra sonave por engano Por isso que eu saí correndo mais cedo Pensei que estivesse brava Espera! Você é um garoto de dia? Com poderes noturnos? Um herói? Ah, eu tô mais pressentista Eu venho aqui explorar os segredos do universo Faço pelo meu conhecimento Desculpa, Corujita Você tinha razão Tem um novo garoto noturno Você está surfando? Tentando É um dos meus poderes Mas é difícil Ainda mais quando eu tenho um garoto malvado lançando raios Aquele garoto malvado será uma surpresa Muito bem, Newton Estrela É hora de ser um herói É hora de ser o que mesmo? E aí, robô? Os pestinhas de pijama já estão bem longe no espaço? Acho que não, Mestre O quê? Tem certeza que isso vai funcionar? Para a esquerda Se abaixem Agora vai direto para o lançador de raios Aquele lançador de energia de alta intensidade? Aquela coisa apontou bem ali? Agora! Se inscreva no seu canal VoÉ Ó Conseguimos! Vem! Vem! VoÉ 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 Conseguimos! VoÉ 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 O que ele está fazendo? É não tão rápido, garota dos livros Não se preocupe, Nita Estrela, vamos dar um jeito Ah, não, acho que vão perceber que nós daríamos Quem vai salvar vocês agora? Você? Não me faça rir PJ roubou? O que ele está fazendo? A Pedra do Riso Pedra do Riso? Ah, por favor Por que alguém chamaria isso assim? Você conseguiu! Você e eu pedi robô O que você está fazendo aqui? É uma longa história Eu pensei que você e o Menino Gato não gostassem da minha flecha Mas eu nunca deveria ter lido o quadrinho mágico da Pobobela Vou te pegar também, seu carinha verde Vai, vai, lagartixo Corujita, o Menino Gato e eu vamos tirar você daqui É, estávamos lendo Viramos a última página e pum O lagartixo foi sugado Cuidado, não sabemos qual mistério tem escondido ele Pelos meus bigodes de gato Nunca se sabe o que esperar de um quadrinho da fina flecha Ele é legal É isso, ficamos falando que o Melvinho e o Fang são legais Mas não falamos para Corujita que a flecha é legal também Acho que não falamos Agora está preso na toca da Pobobela O que? Vou explicar tudo, vamos para o fosso Pelos poderes do Mestre Fê Não, Menino Gato, pelos poderes da fina flecha É hora de sermos heróis Vocês estão prontos? Prontos Menino Gato, agora! Episódio 2 Agora teremos a Splash, o Marvin, o monstro do fosso e... Vamos! Vai, lagartixo! Força da fina flecha! Ah, não vai não! Fina flecha! Corrida rápida! Sua vez, Corujita! Splash grudenta! Toma essa! Ei, mas o que com isso? Newton Estrela, onde você está? Estou na caverna E o Ninja Noturno pegou o bastão espacial E ele tem laser Uou! É perigoso! Isso parece perigoso Mas tudo bem, porque estão aqui, né? Essa montanha é gigante Nunca vamos te achar O quê? Não consigo fazer isso sozinho Foi por isso que dei a pedra de escuda Para me ajudarem Podemos ajudar você Repetindo o que dissemos antes Você consegue Mesmo sozinho Sem essa Esse Ninja é terrível Você tem poderes Use para o bem Tá bom É hora de ser um herói Eu acho Poder da Estrela Consegui! Consegui! Ei! O que está fazendo? Meus poderes Me solta! Isso é tão legal Digo Vamos! Me solta! Quero voar pela cidade Jogando laser nas coisas E eu quero ser um herói Você não pode me impedir Acho que eu posso sim Ei! Uou! 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 Talvez seja a mesma De uma civilização alienígena Puxa, eu estou muito feliz em ver vocês Deveria ter nos contado sobre o vaso, Tom Tatu Eu sei Mas eu me senti muito mal por ter quebrado Tudo bem Acidentes acontecem Confie na gente para contar que foi um acidente Ah é? E o vaso era falso O ninja noturno fez isso O vaso não é de valor Aquele ninja noturno eu vou Tom Tatu! Precisa manter a calma Temos trabalho a fazer Aniu! Qual o poder dessa pedra? O ninja noturno ficou muito poderoso Como vamos detê-lo? Não preciso consertar aquele vaso Mas preciso consertar isso O que? Fiquem parados! É hora de ter turno Tato remoto Volta aqui, poder adorável da montanha O que? Os Pijin Masks Vieram por minha causa Poder da Estrela Como vamos entrar? Vamos pensar num jeito Vieram me resgatar? Depois de tudo que eu fiz? É claro! Pra que servem os amigos? Me desculpe por não ter confiado em você Chega! Robôs voadores Mostrem a saída Deixe meus amigos em paz Ah! Para! Se preparem para o impacto Peguem eles! Bento das asas de coruja Super listras de gato Super escudos de lagarto Estelar! Deixa comigo! Vai lá, Maya Confio em você É hora de ser uma heroína Ai, não! A escola! Te peguei! É! Ué! O meu bastão identificou uma desordem no templo Não, nenhuma desordem aqui Talvez o seu bastão esteja com defeito? Com defeito? Me parece improvável Não, deve ser isso Problemas com o bastão? Com certeza De qualquer forma, tudo bem por aqui Volte para sua busca Já menti duas vezes Não, Macacogu Sei que quer me fazer rir Mas nós temos que voltar a treinar Ei, é uma varinha mágica Não podemos jogar fora Legal, isso é engraçado Você é mesmo engraçado Mas não dá para fazer uma estátua rir Uou! Mas dá para deixá-la brava Lagartes chisofrecantes Cuidado, Macacogu Essa montanha é cheia de mágica Cuidado! Espera, essa pedra não é uma armadilha? Uou! 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 Macacogu Não tem mais graça Você precisa parar de ser tão travesso Oh, não, 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 não O que você fez? Travessura de macaco É só isso Espera, você fala? Não é à toa que eu não consigo te treinar Um macaco esperto Testado e comprovado Macacogu não pode ser treinado Não é verdade? Montanha do mistério O dedo, pássaro O dedo, crocodilo Não sou um crocodilo Me obrigaça Em breve ele será meu É verdade O Petit Robô não pode deter o faraó Muito menos sozinho Como se atreve, coisa brilhante Sinta a fúria do faraó Do pássaro Desculpem, menina Eu acho que o Petit Robô tem um plano Logo irão implorar pelo meu perdão Mais poder do pássaro Meu cajado Conta isso, Petit Robô É muito poderoso pra você Meus poderes Posso controlá-los novamente Noite dentro Para o dia salvado Você libertou a gente Tá legal, menino faraó Isso acaba agora O que você fez com o meu cajado? Destruiu a magia dele Vocês destruíram tudo Eu voltarei E pra ficar Vou controlar vocês até o fim dos tempos Esse vilão tatu Sempre um passo à frente Digam adeus ao explorador PJ Seus bondosos mocinhos PJ Masks E aí E aí E aí E aí E aí Superfina de Coruja! Isso! Conseguimos! Uou! Vocês são bons! Eu já cansei de ser o vilão Tatu! Ufa! Espera! Isso era para ser meu treino! Mas errei e vocês tiveram que me ajudar de novo! Tudo bem! Amigos sempre ajudam! Sim! Sempre estaremos por perto! Ei! Vocês não estarão se o vilão Tatu prendê-los no Explorador PJ! O quê? Entrem, por favor! E você também pedir robô! Daí eu realmente estarei sozinho! Eu posso ser o bonzinho dessa vez? Não! Você é o vilão Tatu! Você tem milhares de planos malvados e aparelhos superlegais! Não! Espera! São todas as coisas que confiscamos do Romeo! Tem um novo imã duplo com superpoderes! O QG Ninja está aberto! Deve ter aquecido demais! Ninjalinos, esfriem essa coisa rápido! Maripozuki, nos desculpe! Deveríamos ter te ouvido antes! Você não estava sendo um bebê! Estava triste com o que aconteceu! Não devíamos ter te ignorado? Só porque ficou um pouquinho brava! Me desculpem também! Maripozuki só queria encontrar a garota lunar! O que é isso? Quando tem muita emoção, brilha! Mas o Ninja Noturno pegou o poder! Só brilha um pouquinho agora! Suas emoções de inseto têm uma grande energia! Maripozuki, como foi quando a garota lunar sumiu? A Maripozuki sentiu falta da garota lunar! E quando descobriu que o Ninja Noturno a pegou? Ninja Noturno pegou a minha irmã! Uou! Muita emoção, né? Sim! Muita! 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 Preparar e... Maripozuki sente? Sim! Super Músculo de Lagarto! Ninjas! Koan! Aaaaah! Ahhhh! Um bingo das asas de coruja! Aaaaah! Aaaaah! Xisto! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Não balançem tanto! Me levem com cuidado, como fizeram com a mariposa! Ninja Malvado! Não podemos entrar e os lobinhos não vão deixar Desgrude minha flauta, assim posso controlá-los E o ninja noturno pode controlá-los com a dele também Vou tocar mais alto E ele vai tocar mais alto Então eu vou tocar com todo o poder da montanha Bom, ele vai tocar com... Parem! Esqueçam as flautas Os lobinhos não são maus, vão fazer a coisa certa Vamos deixá-los serem lobinhos, do jeito deles Eu não acredito São como ninjalinos, só que com pelos É hora de me levarem para o meu templo Não liguem para eles Escutem a minha flauta, agora! Está funcionando! Eles voltaram a ser lobinhos É melhor do que serem controlados por um ninja Vamos deixar os lobinhos serem lobinhos O que esses pulguentos estão fazendo? Obedeçam a minha flauta, ninja! Agora! Então é verdade Não são tão ruins O que está acontecendo aqui? Muito bem, Anyu Liberte-os É hora de ser um herói! Obrigado por libertar a gente Eu não gostei de me sentir sendo outra coisa Eu também não Acho que as crianças de pijama fizeram favor dessa vez Escutem, seus vira-latas, escutem! Ei, ninjinha noturno, não somos canje ninguém Orgulho peludo para sempre! Vocês vão me pagar por isso Se eu treinar toda a minha energia, posso ficar sem poder? Para sempre? Prefiro perder os poderes do que os meus amigos É hora de ser um herói! Ah, isso aqui é vida Você está perdendo Estou indo, mestre Cristal PJ Desculpa pegar todo o seu poder Pronto, pegue de volta E dê para meus amigos Preciso mais do que eu O que está acontecendo? Meu poder Está indo Cuidado! É demais! Pare! Nossos poderes É! Funcionou! E eu sou bem Mas meus amigos precisam de mim Eu vou capturá-los Superaderente de logato! Vem todas as asas de coruja Vamos! Mais sorte na próxima vez, Romeu! Vocês vão ver, Beijing Masks! Isso, procurem alguma coisa mágica Ah, tem coisa assustadora por toda parte Como a gente vai encontrar alguma coisa mágica? E se a gente achar aquela coisa brilhando? Não, eu perco! Para! Ah! O mariposu que gosta de rabiscos de gato Quem é esse menino? E o que ele está fazendo na minha fortaleza? Ah, pessoal? Cadê a esfinge? Não se preocupem Tem mais do que um feitiço nesse pergaminho Só preciso decifrar os hieróglifos Vamos lá, pessoal! É hora de sermos heróis! É agora! Lagartixo! Precisamos da sua... Superforça! Certo! Estamos em posição! Nós também! Descobri o feitiço reverso? Não se preocupe! Eu desvendei! Hieróglifos são legais! Mariposu que teletransporta passarinho e gatinho agora? Eu sou um todo poderoso dominador Essa lua é só o primeiro passo Conquistarei outros planetas Ahm... Os seus planos envolvem um gato espacial e um inseto alienígena? O quê? Yahú! Ah! Agora! Incrível gato! Maravilhoso gato! É hora de voar para a casa achado! Ah! Super pulo do gato! Super listra gigante! Não pense que esses pequenos truques São um bastante para me derrotar O quê? Ah! Ah! Essa é a lua do faraó! Tchauzinho! Ele tem razão Não pensemos antes de quebrar todas as regras Desculpa Me desculpem também Não deveria ter sido tão dura com vocês Mas regras existem para nos deixar seguros Não ouvimos, agora estamos presos Não por muito tempo Tem um jeito de passar pelos dragões Vamos adivinhar Isso inclui uma regra? Uma regra muito importante Para passar dançando pelos dragões Precisam estar sérios e ir devagar E eu prometo que vai ser divertido É hora de ter uma heroína Não estão grudando! Eles gostam de dança Porque obedecem as regras Agora Pular Girar E pousar Sigam a mestra e dragoa Pular Girar E pousar Foi divertido Uma festa? E vocês não foram convidados Vão embora Bom, se for esse tipo de festa É hora de ir para casa Super camuflagem de lagarto Dentro das árvores de coroja Ei, me devolve isso, seu lagarto grudento Uou Ainda bem que eu ainda tenho esse bastão Não por muito tempo DJs destruidores de festas Acabaram com a diversão O que é que eu chamo de uma festa? Do chá Uau Que bom, legal Ah E tem mais Conseguiu fazer a gente parar de girar no espaço O que poderia ser melhor do que isso? Ensinar uma lição para a garota lunar Oh Ahm E pegar aquelas xícaras de volta, é claro Menino gato Assuma o controle e distraia a garota lunar E eu vou atacar de surpresa Que feio, PJ Max Essa festa é minha Irmãzinha Hora de recarregar Eles pensaram mesmo que eu teria convidado um gato sarnento, um lagarto maluco e uma... Surpresa O chá está servido O chá está servido Obrigado O que você achou desse movimento voador? Ah Eu prefiro esse aqui Vou também o teu peru Por que está? Ah, pelo menos pegamos as xícaras Vamos Vamos levar o jogo de xícaras para o lugar dele Xícaras, canecas, foi divertido Vamos na fortaleza? Brincadeiras? É claro, irmãzinha O quê? Você pode ficar com o quarto do lagarto Certo, a maripazou que não vai dormir na caixa do gato Hã? Vou te pedir menos Não pode ser Uau Nós sempre jogamos bolos de pelos Como vamos lidar com as nossas invenções PJ? Com mais invenções PJ Temos bolhas Prontos? Vai! Uau PJs irritantes Agora, PJ robô Eles estão vindo direto para cá Carro de logo não para Acabou a diversão Hora de vocês tirarem as mãos do QG Eu acho que não Maripozuki, hora de teletransportar Eu acho que não é Eu acho que não é Eu acho que não é Peguei Serviço de entrega lunar Uau Vem Vem Voltem aqui Voltem aqui Essas pestinhas de pijama Vamos dar uma volta super incrível lunar Antes que o brilho desapareça Se divirtam, lobinhos Deu um estúdio que precisamos bem aqui O resto é ilusão Tipo torta no ar Ou bolo na lua Poder do gato Poder do gato Me dê rapidez Para tornar a carruagem rápida de uma vez Estão prontos? Isso aí Vamos lá Poder do gato Me dê rapidez Não Isso é demais Digo É estupendo Poder do gato Me dê rapidez Poder do gato Poder do gato Me dê rapidez Não Muito rápido Não consigo guiar Sua vez Pijai Robô Poder do gato Poder do gato Me dê rapidez Isso não é o que eu queria É a sua vez Pijai Robô De trás pra frente O que? De trás pra frente? É Demarene Me dê rapidez Me dê rapidez Pijais Vocês destruíram tudo Super povo do gato Acho que tem uma coisa que me pertence Não É com você Lagartixo Super explosivos Tira perto Vejam o que vocês fizeram Todo poderoso faraó Ei, o que? Ei, esperem por mim Guardem minhas palavras PJ Masks Eu voltarei Vamos, vamos, vamos Pelos meus bigodes de gato Talvez os ninjalinos não sejam tão maus Muito bem, ninjalinos Dançando balé E lembrem-se Leveza Oi, ninjalinos Eu não preciso mais de vocês Então saiam agora mesmo do meu tempo Braxa! Ah, não façam isso Eu vou pegar o controle do museu de volta Postura da criança Ruminho de cabeça pra baixo Todo seu Uou 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 Espero que funcione Isso aí, ninja-linos! Me coloque no chão! Oi, ninja-linos! Suas novas habilidades são incríveis! Mandaram bem! Eu não sei como consertar isso! Todos esses vilões que encaramos e somos vencidos por um camarão com um imã! É culpa da Maripazuki! Devia ter pedido ajuda dos P.D. É tarde demais! A menos que... A Maripazuki quer ajuda dos P.D. Se vocês nos ajudarem, ajudamos vocês! É hora de ser um herói! Consegue sugar parte da energia do imã? Só se ele chegar perto! Todos sabem o que fazer? Supercaloflagem de laberinto! Ei! Devolve meu imã! O Percival! Supervelocidade de gato! Vem com a Maripazuki! Deixa aí, Maripaz! Vem com as asas de Torunjas! O poder voltou! E agora sou o imã da Garota Lunar! Nós lidamos com ele toda hora! Nem me falam! Não é tão grande e assustador agora! Uau! Você é tão malvado! Isso é um problema! Turnê Mundial Primeira Parada O QG dos Pestinhas de Pijama Apresento-os E se preparem para estourar! Somos peludos, assustadores, e gostamos de rodar! Mas espera que o futuro nosso... Isso é uma batalha das presas! Muito bem, Kevin! Cante com seu coração! Sou peludo e felpudo Você gosta dos meus dentes Sou Kevin, o lobinho E gosto muito de cantar Vamos lá, caras peludas Mais alto, mais nojento, mais horrível! Espera um pouco aí! O que quer dizer com horrível? Tão feliz que poderia... Maravilhoso! Conseguiu, Kevin! A prática leva a perfeição Poderia seguir carreira só Obrigado! Eu espero que essa banda nunca mais volte Você está demitido! Tá fora! Tudo bem Quem precisa de vocês Posso achar outros músicos sem talento O que acha da gente, mestre? Robô e os robozinhos Somos os robôs superfescolados Somos os robôs Não, 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 não Somos os robôs DJ Mask esclado Vitória comemorando Porque noite é noite O dia é zampado! Pelos meus bigodes de gato O que está acontecendo do meu felino móvel? Deve ser por causa do cristal O robô está apontando com ele Sim, essa! Meu felino móvel! Nós sempre estivemos juntos O que está acontecendo? Garota lonar, pula! Pegue a coruja! Pensei que tinha me dado mal Pelo menos ainda tenho vocês, mariposas Quem se encontrou? O menino gato e o lagartijo Nunca é tarde Se eu não posso ter os seus poderes de uma vez Vou pegando pouco a pouco Obedeça ao seu mestre! Eu sei, gatinho Está no meio da noite O que eu estou fazendo aqui? Isso é uma catástrofe! O que vamos fazer? E onde está a corujita? Espera! Ela já foi embora? Corujita! Somos nós! Corujita! Corujita? Quem é essa? Super escudo de lagarto! Lagartijo! Corra! Newton! O que está fazendo? Tudo bem, Newton! Vamos cuidar disso! Eu tenho um plano É hora de ser... Um herói? O quê? Socorro! Ah, meus parafusos estão tremendo! Tudo bem! Eu vou tirar a gente dessa! Eu só preciso parar o asteroide! Vamos, Newton! Você consegue! Poder da Estela! Isso aí, Newton! Não! Merde! Meu super raio sugador espacial! Aquele garoto do espaço quebrou! Mas como? Fácil! O raio precisava do asteroide para funcionar. Então eu peguei e tirei de lá. Esse sim é um gênio espacial. E muito corajoso também. E muito injusto! Isso quer dizer... Que é hora de ser um herói? Mas ele é só um gato. Ele é um menino gato e é um Pidgin Mask. É só o que precisamos. Temos que fazer algo antes de perder nossos poderes. Pode esquecer. Você é um gato agora. Me veja conquistar o poder dos seus amigos PJs. Pelos poderes de Rá! Ei! Miau! 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 Atchim! Bom trabalho, menino gatinho! Não foi bom o bastante. Sim! Pude! Seu gato bobo! Ei! Isso é meu! Me devolva isso! Devolva! Devolva agora! Só tem uma maneira de você pegar o seu cajado de volta. Devolvendo uma coisa que nos pertence. Liberta o menino gato desse gato. Nunca! Miau! Atchim! Tudo bem, certo. Qualquer coisa que faça vocês pararem de me irritar. Miau! Miau! Eu voltei! Valeu, amigo. Você não é meu animal de estimação. Mas você salvou o mesmo dia. Você, eu e meus amigos PJ Masks. Para salvar aquele robôzinho. O lagartixo jamais deixaria de salvar o PJ robô. Não é o lagartixo. Espera, o quê? Sim, sou eu. Sou o cara verdinho que sempre estraga tudo. Você é povo bela. Eu não sou. Opa! Certo, vocês venceram. Eu nem queria ser uma PJ Masks boba mesmo. Onde está o verdadeiro lagartixo? Peculão! Pena de coruja! O vener está em casa! Não acredito que te abandonamos. Mesmo não sendo realmente você. Deixa pra lá. Temos que resgatar o PJ robô. É hora de ser um herói! Perfeito! Nenhum pestinha de pijama por aqui. Procramar o ovo mal. Isso vai fazer cócegas. Ah, não, vai não! Lagartixo é um randate! O lagartixo verdadeiro! Super músculo de lagarto! Super nado de lagarto! Super o que precisar! Ele conseguiu! Vai, lagartixo! Onde ele está? Socorro! Eu não consigo um marão! Eu confio! Uau! 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 Deus é bonitinho da próxima pique de ti, mestre! Está segura, povo belo? Você foi tão bom comigo. Que coisa horrível de se fazer. Você fica bem, de verde. Te vejo por aí. E o nosso mestre das profundezas voltou! Transcrição e Legendas Pedro Negri